Hoje é dia de estreias aqui no Indaia Notícias. O jornalista Fábio Alexandre nos conta todas as novidades da telona no nosso quadro de cinema. Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de conhecermos as novidades que chegam às salas do Topaz e Cinemas de Indaiatuba. Três estreias movimentam o Shopping Jaraguá e Polo Shopping. A primeira é o terror ou espelho que chega às telas do Polo Shopping. O filme conta a história de dois irmãos traumatizados pela enigmática morte dos pais. Quando Tim sai de um hospital psiquiátrico, após anos internado, tem a certeza que a causa da tragédia é um grande espelho que acompanha a família há séculos. Cercados por fenômenos paranormais, os irmãos tentam desvendar os segredos deste misterioso espelho. Está aí uma opção para quem gosta de tomar sustos no escurinho do cinema. Confira o trailer. Hello again. You must be hungry. Tim is a healthy adult who represents no danger to himself or anyone else. And I believe he should be discharged. Hey, little brother. I found it. What do you mean? We only have a few days. A few days for what? To keep our promise. And kill it. Oh, my God. Oh, my God. Run. A segunda estreia da semana é a animação Kumba, que, ao contrário de outras produções do gênero, é produzida na África do Sul. O filme conta a história de Kumba, uma jovem zebra que nasce com apenas metade das suas listras e acaba rejeitada pelo seu superstioso bando, que a considera culpada pela repentina seca que afetou o território. Ao lado de dois amigos, Kumba parte numa missão pelo deserto para encontrar a lendária lagoa da Água Mágica, onde as primeiras zebras conseguiram as suas listras. Ao longo do caminho, faz novas amizades e enfrenta um ameaçador leopardo. O filme é dublado por Rodrigo Faro, Sabrina Sato e Marco Luke. Confira o trailer. Deu zebra. Como assim? Deu meia zebra. Sem listras, sem chuva. Como uma zebra poderia fazer toda a água sumir? Meia zebra. Ele foi embora. Kumba, não. Eu vou conseguir minhas listras no Lago Mágico. Eu estava indo para o lado certo. Quer dizer que... Por fim, o Shopping Jaraguá recebe o filme nacional O Lobo Atrás da Porta, escrito e dirigido por Fernando Coimbra, o filme relata o desaparecimento de uma criança que leva seus pais, vividos pelos atores Milhem Cortaz e Fabíola Nascimento, até uma delegacia. Por lá, o delegado interpretado por Juliano Casarré convoca Rosa, a amante de Bernardo, interpretada pela sempre ótima Leandra Leal. Através do depoimento de cada personagem, o delegado monta um quebra-cabeças com muitas mentiras, amor, vingança e ciúmes. O Lobo Atrás da Porta conquistou a crítica e até mesmo prêmios internacionais, comprovando a boa fase do novo cinema nacional. Se você procura um filme intrigante, que mexe com o espectador do início ao fim, esta é a grande pedida da semana. Confira aí o trailer. Você tá me seguindo? Eu? É? Não. Que pena. A gente tem a nettona. Praticamente. Você é casado? Casadíssimo. Eu sei que tu tem mulher, filho pequeno. O moço tá bom. Aquela amiga da Rita. O que você tá fazendo aqui? Eu acho que o mundo vai trabalhar hoje. Mas ainda não acabou. Em horários especiais, acontecem sessões de pré-estreia de Transformers 4, A Era da Extinção, em cópias 3D, no Shopping Jaraguá e Polo Shopping. Como o filme estreia oficialmente no dia 17 de julho, falaremos mais sobre ele nas próximas semanas. E por hoje é só. Confira os horários de exibição desses e de outros filmes no site topaziacinemas.com.br e saiba mais sobre o mundo do cinema no meu blog, fabioalexandre.blog.br. Até a semana que vem. O filme estreia oficialmente no dia 17 de julho, falaremos mais sobre o mundo do cinema no dia 17 de julho, falaremos mais sobre o mundo do cinema no dia 17 de julho, falaremos mais sobre o mundo do cinema no dia 17 de julho, falaremos mais sobre o mundo do cinema no dia 17 de julho, falaremos mais sobre o mundo do cinema no dia 17 de julho, falaremos mais sobre o mundo do cinema no dia 17 de julho, falaremos mais sobre o mundo do cinema no dia 17 de julho, falaremos mais sobre o mundo do cinema no dia 17 de julho, falaremos mais sobre o mundo do cinema no dia 17 de julho, falaremos mais sobre o mundo do cinema no dia 17 de julho, falaremos mais sobre o mundo do cinema no dia 17 de julho, falaremos mais sobre o mundo do cinema no dia 17 de julho, falaremos mais sobre o mundo do cinema no dia 17 de julho, falaremos mais sobre o mundo do cinema no dia 17 de jul